O preço do destino é pago em sangue! Mas, de qualquer forma, eu vou testar arco escudo Porque eu acho que faz muito sentido aí no Ione, né? E também ele teve umas mudanças de multiplicador de velocidade de ataque Eu não lembro direitinho o que ele mudou Só lembro que ele mudou pra algo melhor Bora dar uma olhada aí pra ver se vai fazer sentido E vai ficar bom, né? Esse Ione vai conseguir aumentar um pouco mais a força dele aí na jungle Coisa que ele já tá muito forte na jungle Cara, eu tive que restaurar o meu celular por conta dessa atualização Eu não sei se aconteceu com vocês também E essa é a minha primeira partida, inclusive Depois de ter restaurado aqui Eu não sei se vai tá bom, né? Se vai tá travando, porque tava travando muito o meu celular Eu tive que formatar ele todo aqui E agora eu coloquei o gráfico no talo Pra ver se fica melhor Mas, tá até mais bonito, olha só Tudo no super alto Mas, literalmente, só tem o Wide Rift no celular agora Mudou muita coisa, né? No jogo Agora só tem um Arauto Eu tô me adaptando ainda Não tive boas partidas hoje Inclusive, eu tô gravando isso aqui off-live já Mas isso aqui já é de madrugada, pô Tô jogando de madrugada pra trazer o máximo de conteúdo pra vocês aqui Inclusive, eu queria perguntar Saber o feedback de vocês em relação Esse monte de conteúdo que a gente tá postando Eu tive que postar alguns vídeos porque a atualização ia entrar E aí eu não queria perder conteúdo, né? Então É... Acabei postando muito vídeo Tô postando muito vídeo Vou tá postando muito vídeo da atualização também Eu acho que tem muito conteúdo aí pra gente abrangir, né? E eu queria saber pra vocês Se vocês estão conseguindo acompanhar Se tá da hora Ou se vocês preferem um espaçamento maior Entre um conteúdo e outro Vambora Vou deixar de upar a terceira habilidade aqui Pra maximizar O Pathing Porque eu não vou usar a terceira pra nada aqui Não vou aglucar ninguém, não Então vou upar a primeira pra dar mais dano É normal os outros junglers terem um path melhor do que o do Ione Aqui nesse primeiro move, né? Mas depois a gente compensa Tá contra uma Tristana top, pô Só que esse cara é muito bom, tá? O leite do Doxa Tá toda hora aí no top 3 Bom, tamo aqui com nossos 20% de crítico Por causa da luva Vou fazer Solari Depois vou fazer Arco Escudo, tá? Pra ver se eu consigo pegar esse Aronga Ele conseguiu estacar muito, pô Pô, eu pensei que ia dar um pouquinho melhor aqui Tipo, sem eu morrer, né? Eu consegui desviar bem O ult peguei na área ali ainda Mas eu acho que a Lux tava sem combo na hora Inclusive eu tô jogando duo com Sana na top 1 Lux Eu não garanto objetivo Eu ganhei tem garantia, mano Foda, pô, mas foi bom aqui, tá? Isso aqui é uma canagem, não? Só esmitei o cara Pô, meu jogo tá bonitão, mané Sem travamento também Eu tava achando estranho, pô O ROG 3 não tá conseguindo tancar o bagulho Fui lá e formatei Talvez tenha sido mau uso meu, né? Mas eu tava em live E muita gente tava com esse problema Tipo, a autorização pesou muito Vamos farmar, né? Pegar o primeiro item o mais rápido possível Tô ansioso pra ver como é que vai ficar o arco-escudo de segundo Eu acho que vai ficar muito melhor O arco-escudo, querendo ou não, ele é um item mais defensivo, né? Mas a passiva dele ali, se bem usada Vem bem a calhar É o item que dá dano físico, velocidade de ataque Vampirismo e crítico Na passiva vai dar um escudo, né? Quando tu receber muito dano, brush Igual o Sterak E durante um pouquinho mais E durante o escudo Você recebe vampirismo Um pouquinho mais de vampirismo Então é o item aí Um pouco mais defensivo, né? E o Ionic É um campeão squish Vem a calhar pra ele Oi! Interrompi o seu vídeo aqui rapidinho Pra lhe falar Que eu tô com um segundo canal Onde eu tô trazendo muito mais conteúdo Pra vocês aqui no YouTube Onde tem Reactions Retiradas da minha live Outros jogos Até partidas de Wild Rift Que às vezes não vem pra esse canal aqui Então se você quiser curtir E não perder nenhum tipo de conteúdo Aqui na plataforma Vou estar deixando tanto nos cards aqui Quanto na descrição Pra você curtir lá Dar um likezão E se inscrever no canal Fechou? Vamos voltar pro vídeo Tem essa interação, né? Da Camila e o Tai E a E a Tristana simplesmente jogar Cara pra fora Pô E A É T Circle 3 E E E E E E 2 E C Linda. Cadê o arco escudo? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Bom, agora só tem um arauto no jogo. E o arauto tá dando mais dano também, tá? O dano é baseado no nível do invocador. Como é que vai ser esse cálculo? Antes era 1500 mais 50 vezes o nível do invocador. Agora é 2000 e o mesmo tanto lá, tá? 50 vezes o nível do invocador. Deixa eu prestar atenção nessa luta aqui. Pra ver o dano que a gente vai lançar. Nem cheguei a ver. Mas dá pra fazer de cabeça. Vai dar... Deu 2450 de dano. Estar altada aí, sincero. Agora, a bota. Ela não tem mais o ativo. Tá? Na botinha e na bota o P2. Ficava um pouquinho mais rápido. Não tem mais isso. Porém, ela dá mais velocidade de movimento. Hum... Podia ter demorado um pouquinho mais pra voltar. O flash talvez tinha que ser um pouco mais pra baixo. Porque se eu conseguisse bater o Q em alguma coisa, eu saia vivo. Porque eu tava com stack. Como eu também, eu poderia voltar e dar insta-flash. Eu acho que com esse item aqui, esse boneco vai ficar um dos melhores da jungle. Ele já é muito forte. Não é tão usado na jungle assim. Tem muita gente que usa ele no high elo. Mas no geral, as pessoas não usam muito o yon jungle. O bom de botar ele na fog é que ele não vê a primeira animação da minha ultimate. E diminui muito o tempo de reação dele. Uma pena que ele tá valendo 125 de gold, né? Hã? Anotou? Nossa, mano. Essa não erra, velho. Eu falei que seria bom contra o Darius. Se eu não tivesse o arco escudo, ele já tinha me matado ali, mano. Tanto de shield que eu ganhei. É uma pena que o Darius, ele tá conseguindo me matar tranquilamente. Vai ter dragão daqui a 40 segundos. Esse jogo no mid game vai ficar um pouco mais amarrado, né? Porque vai ter muito mais luta, possivelmente. Já que só vai ter um objetivo pra focar. O arauto, geralmente, ele vai ser feito junto com o dragão. Ou logo depois. E o segundo dragão só vai ter ele. Então vai ser muita porrada nesse... Perseu o flash ali, cara. Grave erro de eles lutarem ali, né? Local fechado pra gente é muito bom. Aproveitar e roubar aqui a jungle. Como ninguém setou o bot aqui. Vou limpar a jungle, setou o bot. Tem muita wave. O Baron tá muito mais fácil de ser feito, tá? Então preste atenção nisso aí. Tô vendo que muita gente não tá sabendo que o Baron tá muito fraco. Ele tá muito fraco. Ele nasce com 9k de vida, pô. Isso daqui é imoral, mano. Quando começa, dá pra fazer tranquilamente. Eu acho que dá pra fazer até com 2. 2 ou 3 aqui nesse início. Depende de como vai estar forte, né? O fraco. Bora ver aqui o dano mais ou menos de como é que vai estar. Aos 12 minutos, ele já começa a ser um... Perigo muito... Muito grande, né? Bora ver aqui como é que fica esse dano. Olha como ele é derretido. Só tem 2 aqui, pô. Tem 2 aqui, pô. Pô, quase eu fiz merda errando a ult ali, né? Então é muito fácil fazer o Baron. Quando ele nasceu, ele já é um risco muito grande. A proteção do Nexus, ela só é ativada quando tu leva a T3. Então também preste atenção nisso, tipo... Na primeira ida é um pouco complicado de finalizar o game. Mas depois é um pouco mais simples pra, tipo, levar a T3 e finalizar o game depois. Porque não vai ter mais essa proteção. Então geralmente ele só protege um pouco o rush, né? A quebra do jogo assim que tu termina uma teamfight que tem até 3 up ainda. Então, mano. É isso, Ionezão. Deu pra perceber que a gente conseguiu emplacar bem com esse item aqui, tá? Foi excelente nesse jogo o arco escudo. Sando MVPzinha aí com a Lux, pô. Amassou demais. Mas, pô, deu pra gente sentir. Deu pra jogar bacana. Consegui segurar muito cuidado dos outros lados, tá? Com 3 itens o Ione fica embaçado. Eu acho que deu pra ver que é um boneco que vai ficar forte. Com certeza vai aparecer muito mais por aqui porque eu vou ficar jogando muito mais com ele. Espero que você tenha curtido, mano. Arco escudo aí. Inclusive, me deem ideias aí do que eu posso trazer pra testar na Jungle, tá? Vou tá lendo os comentários de vocês pra gente conseguir mesclar um pouquinho aí essas ideias pra trazer o conteúdo maneiro. Fechou? Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Fui.